Oi, Lucas. Hoje nós vamos ler o livro Elefantes Não Dançam. É um livro que você já conhece, né? Você já leu esse livro em inglês. Como é que é mesmo o nome do livro em inglês? Elefantes Cannot Dance. Hoje a gente vai ler ele em português. Elefantes Não Dançam. Geraldo! Vamos dançar. Eu posso te ensinar. Estou ensinando todos os meus amigos. Eu adoraria aprender a dançar. Mas elefantes não dançam. Você está de brincadeira, não? Não. Pode olhar aqui. Olha o livro que ele está lendo. O que elefantes conseguem fazer? Página 15. Geraldo, aqui não diz que você não pode tentar. Você está certa, porquinha. Eu posso tentar dançar. Eu vou tentar dançar. Eu vou tentar dançar. Vamos dançar. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Pula. 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 Você demorou demais para pular. Eu demorei demais para pular. Pula. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Mexa os braços desse jeito. Vamos tentar de novo. Levante a perna desse jeito. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo a frente. Vamos tentar de novo. Para cima. Para cima. Para baixo. Para baixo. Pirueta. Pirueta. Parou. Parou. Para frente. Para frente. Para trás. Para trás. Requebra. Requebra. Passa do robô. Passa do robô. Chega. Eu tentei. E tentei. E tentei. E tentei. Mas eu sou um elefante. E elefantes não dançam. Bloft. Ah, Geraldo. Do... Oiê. Estamos prontos para aprender a dançar. Sinto muito. Agora eu não posso. Meu amigo está triste. Boba. A gente não quer que você nos ensine. A gente quer aprender o passo do elefante. Hum? Me ensina, por favor. Eu também quero. Somos três. Mais sentimento. Continuem tentando. Vocês estão quase lá. Fim da história. E cadê o pombo? Vê se você acha o pombo. Vou te dar um minuto para você achar. Achou? Muito bom. É isso.